Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos fazendo esse líquido aqui, tá? Um líquido mágico. Eu coloquei um pouco de sabão em pó e um pouco de água fria. Deixei ele aqui um pouco, por uns 10 minutos mais ou menos. E agora a gente vai acrescentar um pouco de água quente, tá? Mais ou menos uns 500 ml, tá? Aí você vai mexer bastante ele e você vai deixar ele descansar, tá? Como eu comprei um coador, então a gente vai passar no coador. E você vai ver que é super fácil, super rápido pra estar engrossando o seu sabão. Eu prefiro que vocês engrossem somente sabão pra lavar roupas, tá? Porque afinal de contas isso aqui é sabão em pó, tá bom? Aí você vai mexer bastante e a gente vai deixar ele descansar, tá? Vou colocar o resto da água que vai totalizar um litro aqui, ó. Deu um litro, porque essa vasilha aqui é um litro, ó. Tá? Tô usando aqui 150 gramas de sabão em pó. Coloquei um pouco de água fria e um pouco de água quente. Depois eu mostro pra vocês. Assim é bem mais fácil, gente. Você reaproveita todo o sabão em pó. Sobra muito pouco resíduo, sabe? Que você não vai utilizar. Mas você pode estar colocando nas roupas depois pra abater, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Ó, pessoal, agora eu vou usar um pouco desse líquido mágico, foi super fácil fazer esse líquido mágico aqui, tá? É, eu vou dar uma engrossada no meu sabão de pinçol, apesar que meu sabão de pinçol, se você olhar assim, ó, ele não tá tão ralo. Ó, pra você ver, ó, eu já tinha dado uma engrossada nele, ó, tá vendo? Eu já tinha dado uma engrossada nele com salmoura, depois eu tirei aquele resíduo que fica em cima. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, ficou perfeito esse líquido mágico, tá? Gostei bastante dele. Eu só coei ele duas vezes, pessoal. Eu coei ele a primeira vez pra tirar o resíduo grosso, e depois eu deixei ele de um dia pro outro. Aí já não tinha mais nada pra tirar, né? Olha que maravilha. Calma um pouquinho pra vocês verem. Não pode pôr muito não, senão depois vai passando os dias e vai engrossando mais, né? Olha, gente, como ele engrossa. Que coisa linda, né? Eu não quis colocar corante nesse de pinçol, tá? Então, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou guardar o resto, depois quando eu precisar, né, eu tenho aí meu líquido mágico aí pra poder engrossar o meu sabão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Olha, gente, engrossa mesmo. Olha só. Tá? Deixe seu joinha pra tá apanhando o nosso canal e pode... Eu não indico, pessoal, vocês engrossar detergente, tá? Mas qualquer tipo de sabão feito com soda que ficou ralo, vocês podem estar engrossando com ele. Tá bom? Bye! Fui!